Seja bem-vindo ao nosso canal, se liga em nosso jogo de hoje E não esqueça, se gostar do vídeo, deixe o seu like E não esqueça, se gostar do vídeo, deixe o seu like E não esqueça, se gostar do vídeo, deixe o seu like Se gostar do vídeo, se inscreva no nosso canal, foi super legal E não esqueça, se gostar do vídeo, deixe o seu like E não esqueça, se gostar do vídeo, deixe o seu like E não esqueça, se gostar do vídeo, deixe o seu like E não esqueça, se gostar do vídeo, deixe o seu like E não esqueça, se gostar do vídeo, deixe o seu like Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.